No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica da história em Hiroshima, no Japão. Quando a bomba explodiu, uma imensa nuvem em forma de cogumelo elevou-se a uma altura de 15 quilômetros. Um facho de luz cegante percorreu toda a cidade. De Hiroshima restaram apenas ruínas e cinzas. 80 mil pessoas morreram na hora.